Eu tava conversando hoje com o Vilela e chegamos a um ponto que a galera fala merda do funk, aí eu falei assim rapaziada, a galera fala que o funk é ruim, tem músicas que são ruins como qualquer outras músicas, mas a galera, ele falou que a galera fica puta né, a população fica contra quem fala merda do funk, eu falei mano não é o funk em si, é o movimento que o funk faz caralho, é a diversão da quebrada, tem muita gente que vende tudo lá. A texta não é o que a música tá falando, tá ligado? É caralho, é isso. Porque na realidade a música cuzão, ela é uma expressão parceiro, se a pessoa tá falando bosta no seu ponto de vista. Ele não tirou do nada. Problema seu. É isso, foda-se. Porque é o ponto de vista, se a pessoa tá falando de putaria, é porque as pessoas falam putaria no dia a dia e não tem coragem de cantar. Certo. Porque as pessoas pensam, putaria não tem coragem de falar, tá ligado cuzão? Moleque, tá ligado, querendo ou não parceiro, vou falar pra você, né, que nem os caras falam, quem falar de crime na música é apologia, mas os moleques veem cuzão, o menor mora, carabinqueira é aqui, os amigos dele tudo começam a roubar, ele sabe como que é o crime, não é a música que tá mostrando pra ele. Ele não tirou isso do nada, né? Ela funciona como arte, vamos supor, que nem o filme, o filme retrata, quer dizer que o cara é ladrão, vou assistir lá, Veloz Furiosa, vou querer roubar a banca e sair acelerando nave na rua. É, pulando de prédio em prédio. Não, cuzão, tá mostrando uma, digamos assim, uma arte, parceiro, a música é isso. Se eu vim falar uma música, eu tenho a liberdade, que nem os caras falam, é hipocrisia, eu não é hipocrisia, eu tenho a liberdade de vir fazer uma música como se eu fosse o bandido e na outra falar contra o crime, porque eu vivo as duas realidades, eu não apoio o crime, eu não quero meus amigos no crime, mas o crime existe. Desde menor, nós gostamos de ouvir proibidão. Então por que não vai ser proibido de fazer o proibidão? Desde menor, nós crescemos ouvindo Felipe Boladão, da Leste, Zói de Gato, tem que contar também os caras do Rio, MC Orelha, um ticão, esses caras estouravam quando nós era menor, nós crescemos ouvindo isso. Então é a nossa cultura, entendeu, parceiro? Por isso que eu faço, não é porque eu apoio o crime, eu quero, a minha música não é pra criança, é apologia pra criança, da hora que as crianças vão ouvir, eu gosto de ser admirado pelas crianças, mas meu público-alvo não é as crianças, meu público-alvo é as pessoas que não sabem como é, vai escutar e saber que tá acontecendo mesmo, tá ligado? Sim, eu concordo, e a parada que você falou, eu concordo com você, a parada que você falou, Mítico, é muito que, não é que os caras não gostam do funk, é que eles não gostam, eles não gostam de tudo que é periférico, tá ligado? Os caras, os caras criminalizam a maconha, porque o periférico é escrachado, periférico não esconde, os caras é arrustido, os caras não gostam de, ah, não sei o que dá maconha, porque é o moleque de quebrada que tá fumando a maconha, ah, o baile de rua, porque quem tá lá é o moleque da quebrada, ah, sei o que, ah, que nem eu tava vendo, aí você vai na Reva, é só flor, hashish e MD, bala, doce, todo mundo louco de droga, Reva é pior, tá ligado? Não, festa de boy, já foi uma festa de boy, cê é louco, eu vejo o boy aqui, ó, boy aqui com lança, um pó aqui, falei, caralho, tá pior que o baile funk mesmo, eu trabalhei no baile funk também, eu sei como que é o bagulho. Sabe qual é o problema real? É porque os jovens que usam droga dentro do baile funk, eles tá fortalecendo os traficantes da quebrada, e o jovem que usa droga na Reva, ele tá fortalecendo o traficante da área nobre, o traficante da área nobre, ele planta, ele cultiva, ele compra, o traficante da quebrada sabe com quem que ele compra? Com os governantes, ele compra com quem? Com a polícia, tá ligado, parceiro? Só que o traficante da quebrada é o errado, tá ligado, cuzão? Como tá fortalecendo o tráfico, é a desculpa deles, ah, o jovem tá usando droga, tá fortalecendo o tráfico, tá ajudando o crime, tá ligado, parceiro? Eu entendi essa visão que você tá falando, eu nunca pensei por esse lado aí. É errado vender droga do mesmo jeito, só que o cara que te traz o MD em casa, que te traz a flor, que te traz o haxixe em casa, ele não é visto como um traficante, mas o cara que tá traficando na favela, que trabalha pra outra pessoa, as drogas nem é dele, ele é o bandido, tá ligado, cuzão?